Olá, seja bem-vindo, se inscreve em nosso canal e ative o sininho para se manter informado recebendo nossos vídeos. Notícia. A nova temporada de Malhação, intitulada de Vidas Brasileiras e baseada na história canadense 30 vezes vai trazer o drama pessoal de um jovem a cada 15 dias. Gabriela Fortes, Camila Morgado, é uma professora absolutamente apaixonada pela profissão. Sua vocação vai além do ofício, está estampada na alma. Corajosa, traz consigo a jovem idealista do passado, que esperava mudar o mundo através do seu trabalho em sala de aula. Há anos ensina português e literatura no Colégio Sapiência, escola particular de Botafogo, zona sul do Rio de Janeiro. Apesar de muito envolvida com seus alunos, a cada dia fica mais evidente sua necessidade de se dedicar a um sonho antigo, contribuir com a educação de adolescentes carentes, fazer a diferença na vida destes jovens, dando a eles uma possibilidade de um futuro diferente. E através deste olhar atento de Gabriela que serão costuradas as histórias vividas pelos jovens do Colégio Sapiência. Vamos trazer, a cada quinzena, o drama pessoal de um aluno, investigado pela professora Gabriela. Gabriela é uma professora muito comprometida com a educação, se envolve demais, fica preocupada com cada sinal que o aluno dá. É uma figura muito forte. Dá conta de muita coisa. Tem que cuidar da família e do trabalho, ressalta a autora Patricia Moretzson. E é exatamente por ter muita coisa para lidar que, por vezes, deixa de lado sua própria vida para estar mais próxima dos seus alunos. Casada com Paulo, Felipe Rocha, e mãe de três filhos, os gêmeos Flora, Jennifer Oliveira, e Alex, Daniel Rangel, e a pequena Mel, Maria Rita, Gabriela se tornou uma mulher mais pragmática. E sua família se ressente da sua ausência, cobrando a presença dela em casa. Gabriela quer formar jovens pensantes. O grande sonho da vida dela é levar educação de qualidade para as pessoas que não têm oportunidade. É uma personagem encantadora, que vem com ideais de uma boa educação para todo mundo. É louca pelo trabalho que exerce e gosta de ser educadora. A vida dela é trabalhar com educação, mas também é a sua família e por isso vai viver esse dilema, conta a atriz Camila Morgado. O clima em casa piora quando Gabriela é surpreendida com uma notícia inesperada. Empolgada em liderar uma parceria entre o Colégio Sapiense e a ONG Percurso, que leva jovens de baixa renda para estudar em escolas particulares de alto rendimento, Gabriela descobre que o diretor da organização é um grande amor da passado. Rafael, Carmo Dallavec, foi uma paixão mal resolvida da adolescência, com quem dividia os mesmos ideais. O reencontro provoca um reboliço na vida de Gabriela e desestabiliza ainda mais o casamento, já que Paulo não conterá seu ciúme ao ver a esposa mergulhada na missão de fazer os novos alunos se destacarem na escola. Escrita por Patricia Moretzson, com supervisão de Daniel Ortiz, e direção artística de Natalia Greenberg, Malhação, Vidas Brasileiras tem previsão de estreia para março deste ano. Para saber mais sobre o mundo dos famosos, o BBB e outros se inscreve em nosso canal para receber nossos vídeos. Olá, seja bem-vindo.